Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um pós-jogo, nosso canal Teclas Daniel na área, trazendo para vocês a repercussão pós-partida contra o Vasco da Gama, São Paulo empatou 0x0, jogo fora de casa, São Paulo teve a chance de fazer 1x0 no finalzinho do primeiro tempo, o Elton Rato pegou a bola para bater o pênalti, sem explicação nenhuma, não sei porque o Rato quis pegar essa bola para bater o pênalti, bateu muito mal e o São Paulo não conseguiu sair do zero e quase perde o jogo do Vasco, que está lá na zona do rebaixamento, não joga bem, o São Paulo nem assim consegue vencer fora de casa, claro que o São Paulo teve desfalques no jogo de hoje, sem Arboleda, sem Caleri, alguns jogadores de fora da partida, sem Neves e tudo mais, mas mesmo assim gente, dava para vencer essa partida e que jogo horroroso, você certamente que assistiu essa partida vai me entender, confesso que teve momentos da partida ali, principalmente no segundo tempo, eu estava torcendo para acabar logo, não estava aguentando mais ver esse jogo, meu, acaba logo esse jogo, pelo amor de Deus, você já percebe que vai ficar nisso aí, 0x0 e ainda correndo risco de perder, o Vasco teve chance ali com o pé, que embola na trave, no rebote os caras furam a bola, o time do Vasco também perdeu oportunidades que poderiam ali até vencer do São Paulo hoje, e assim galera, vamos comentar bastante aqui essa atitude do Elton Rath em bater o pênalti, a forma que ele bateu o pênalti, vou deixar a minha opinião aqui com vocês, então deixa o likezão, se inscreva no canal que é importante para o nosso crescimento, lembrando, 200 mil inscritos, atingindo essa marca no canal, vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, levar um presente, uma camisa do São Paulo e você aí pode ser o vencedor, no final do vídeo vai aparecer aqui na telinha, rapaziada, é uma nova camisa que foi lançada do São Paulo, em homenagem aos ídolos uruguaios, se você ainda não viu essa camisa, só tem um vídeo lá no canal Teclas do Esportes, no finalzinho desse vídeo vai aparecer aqui para você, você confere, você clica aqui que vai aparecer, camisa lindíssima, se você quiser também, ia ficar a dica para vocês, edição é ilimitada, logo, logo vai acabar essa camisa, então fica no final do vídeo aí para você conferir, rapaziada, vamos lá, falar do jogo de hoje, deixa eu desligar a TV aqui, graças a Deus acabou esse jogo, né gente, pelo amor de Deus, né, muitos erros, né cara, pô, eu inacreditava a postura que o São Paulo estava em campo hoje, é o único que eu vi que mostrou vontade foi o Lucas, né, que tentou algumas arrancadas, tentou fazer alguma coisa diferente, o único cara diferente no São Paulo hoje, o São Paulo estava com o jogo bem controlado no primeiro tempo, sem sustos, né, estava um jogo bem tranquilo, não estava chovendo ainda, estava já com alguns raios caindo ali em São Januário, com já uma expectativa de cair chuva e tudo mais, e o São Paulo teve a chance ali de uma penalidade, onde o Ramos Rodrigues chutou a bola e o Léo Pelé com o bração aberto, né, sendo o Léo Pelé cometeu um pênalti que foi claríssimo, daí o Rato pegou a bola para bater, e já nessa hora o grupo do Tecla de Membros, e se você quiser virar membro, fica o convite aí, o grupo bem bacana nosso aí do canal, tá rapaziada, tem várias pessoas que participam lá, e o pessoal interage bastante, qualquer plano de membro aqui você pode participar do nosso grupo, tá, daí todo mundo já começou a falar, né, pô, Rato não, e eu fui um deles, pô, Rato não, gente, pelo amor de Deus, Rato batendo pênalti, e antes ele tinha batido uma falta, foi até perigosa, né, o goleiro foi lá, eu acho que o goleiro deu uma reladinha, ou batendo a trave, não tenho certeza agora, mas ele bateu uma falta ali perigosa, né, é um cara assim que você fala de bolas paradas, é um cara que você até fala assim, pô, ele pode ser interessante, né, mas pra bater pênalti, gente, você tem um time com Rames Rodrigues e Lucas Moura, no time titular do São Paulo, entre eles o Elton Rato, por mais que a tecla do Rames perdeu dois pênaltis, cara, desculpa, eu prefiro ver o Rames batendo mais um pênalti, sendo que ele já perdeu dois, do que ver o Elton Rato batendo um, né, eu prefiro ver o Rames Rodrigues ainda tentar alguma coisa, do que ver o Elton Rato pegar a bola e bater pênalti, então assim, já fugiu um pouquinho da característica que o São Paulo vinha, né, com alguns jogadores aí que vinham batendo pênalti e tal, hoje não tinha o Luciano, não tinha o Caleri que poderiam bater a penalidade, mas, gente, tinha o Lucas, né, e o São Paulo sempre começa a inventar essas coisas, né, em momentos que, pô, gente, tava 0x0 o jogo, o jogo complicado, já a previsão de chuva que poderia complicar pro segundo tempo, o São Paulo que não vence fora de casa, faz o simples, cara, assim, pô, quem que é o cara do time ali? Pô, bota o Lucas, quer mudar um pouquinho, talvez, você até é um pouco polêmico aqui, tá, coloca o Nestor, velho, pra bater, não foi o craque da Copa do Brasil, eu prefiro ver o Nestor batendo pênalti, do que ver o Elton Rato, na minha opinião, o Nestor, ele não seria displicente, ao ponto que foi o Elton Rato pra bater um pênalti, sinceramente, gente, eu arrisco aqui a dizer pra vocês, o Nestor não bateria um pênalti da forma que o Rato bateu hoje, não bateria, eu acho que ele chegaria ali, tentaria fazer um chute firme, né, sem gracinha, né, cara, pô, o Elton Rato, ele é totalmente displicente, querendo fazer pose pra bater pênalti, cara, gente, eu sei que São Paulo foi campeão e tudo mais, mas não dá pra acertar algumas coisas, gente, tá, a gente não vai abafar, ah, fomos campeões, deixa, não, não é assim não, gente, não é bagunçado assim não, aqui vocês não vão ver isso não, São Paulo foi campeão, beleza, né, mas ainda tem a obrigação na Série A do Brasileiro, deu o Elton Rato bater, pensando que tem Lucas, coloca o Lucas pra bater, mano, coloca o outro, mas o Elton Rato, daí o cara vai lá e começa a telegrafar o pênalti, mostrando pro goleiro que ia bater ali, o goleiro foi lá, esperou, pulou e pegou, inacreditável, a forma que o cara bate, daí o treinador tem que chegar no jogador e falar assim, ô parceiro, que pênalti é esse que você bateu, cara, que pênalti ridículo é esse que você bateu, faz um simples, cara, vai firme lá na bola, sai correndo, dá um bicão no meio do gol, o goleiro do Vasco, cara, se você chuta direito, não pega, o cara fala, ele telegrafou o canto pro goleiro, gente, é inalabitável, né, o São Paulo perdeu o jogo muito por conta, empatou o jogo muito por conta disso, daí o, teve uma, o rebote aí do Ramos Rodrigues, vamos falar dele também, fez uma péssima partida, né, jogou nada o Ramos Rodrigues hoje, até causou o primeiro jogo dele, como titular aí, junto com os principais jogadores do elenco, mesmo assim, gente, cara, jogou nada, foi horroroso o gol de Ramos Rodrigues, dando um rebote, né, eu esperava que o cara ia chegar, né, mano, e converter ali também, perdeu o gol, né, sem, sem ninguém pra atrapalhar ele praticamente ali, e chutou errado o Ramos Rodrigues, lamentável, lamentável, daí depois teve uma arrancada com o Rato, né, daí rolou pro Lucas, o Lucas tentou chutar no cantinho, no goleiro rasteiro, o goleiro foi lá e pegou, daí acabou o primeiro tempo, o Vasco voltou pro segundo tempo, melhor do que o São Paulo, alguns sustos, né, teve bola na trave e tal, o Rafael fez algumas defesas, aí o São Paulo não jogou no segundo tempo, o Dorival fez mexidas, entrou o Michel, entrou o David, né, fez algumas trocas ali, não adiantou muita coisa, entrou o Juan, que entrou mal, tocando a bola ali pra trás, pro Paiei ali, que roubou a bola, quase fez o gol, a sorte que o jogador do Vasco furou, jogo ridículo do São Paulo hoje, a maioria dos jogadores, é, desligados na partida, com exceção do Lucas, que eu achei que ele é o que tava mais, é, ligado na partida, tentando alguma coisa, tá, mas assim, gente, não pode, né, perder um pênalti da forma que foi hoje, não pode, não pode fazer isso, gente, pelo amor de Deus, tá, vamos lá pras notas, ó, o Rafael, Rafael garantiu também o resultado, fez boas defesas no jogo, né, leva nota 7,5 o Rafael hoje, Diego Costa teve alguns erros ali, reclamou da grama também, o gramado tava um pouco ruim, né, aliás, quando não tá bom o gramado, é, quando tá bom, aliás, o gramado lá em São Januário, é sempre assim, né, e a CBF é muito culpada por isso, porque deixa rolar, se a CBF fosse séria mesmo, iria exigir dos clubes ter um gramado bom, gente, no Brasileirão, a CBF é almissa, e permite gramados horrorosos no Brasileirão, né, então, é lamentável isso, é, como nós tomamos gol, né, Diego Costa fica com uma nota 7, Lucas Moura, tô pegando a ordem da escalação, tá, que o São Paulo divulga, Lucas Moura, pra mim, foi o melhor em campo, jogador que tentou mais na partida, leva 7,5 aí o Lucas Moura, o Nestor fez um jogo razoável hoje, nota 6, Ramos Rodrigues muito abaixo, jogou nada hoje, perdeu o gol, né, fez ali o preanche pro São Paulo e tudo mais, mas não jogou nada, não gostei da atuação do Ramos Rodrigues hoje, muito, muito assim, sei lá, muito mal na partida, tá, mas claro que tem muito ainda pra entregar pro São Paulo e tal, mas falando do jogo de hoje, foi muito mal, o Ramos Rodrigues, pra mim, foi muito mal mesmo, nota 4 aí pra ele, o Arison também, um pouquinho mais abaixo hoje, leva 5, o Elton Rato, perdeu o pênalti, né, ele hoje tava se sentindo, o Elton Rato, né, batedor de falta, né, batedor de pênalti, era o cara ali, das bolas paradas do São Paulo, lamentável, cara, tem que ser cobrado por isso, tá, perdeu o pênalti da forma que ele bateu, cara, dando pulinho, parecendo um canguru, velho, pô, pelo amor de Deus, cara, nota 1, para o Elton Rato, desculpa, nota 1, Alain Franco, nota 6, Pablo Maia leva 6 também, caiu o Paulista 6, e o Natan também, assim, ele hoje, né, vai ter torcedores que vão criticar o Natan mais uma vez, mas se você ver, é o cara que tentou alguma coisa, correu, se entregou, não se escondeu do jogo, erra, é erra, né, mas é um cara que pelo menos você vê ali, que tá se doando, pelo menos eu vejo esse lado positivo no Natan, tá, nota 6,5 pra ele aí, Deus que entraram aí, fica sem nota todo mundo, Luciano foi até o que entrou um pouquinho mais ligado no jogo, né, mas fica sem nota todo mundo, e o Juan, né, mano, o São Paulo faz mudanças, o Juan tem a chance de entrar no jogo, pra aparecer pra alguma coisa, né, me erra um passo daquele bizonho, totalmente desligado, cara, sem noção demais, tá, é assim, o São Paulo tinha que vencer hoje, né, gente, o Vasco, um time muito fraco, com todo respeito ao Vasco aí, o São Paulo perdeu a chance de ganhar fora de casa, e quase perde o jogo, cara, não consigo entender muito a postura do São Paulo, o São Paulo inacreditavelmente, entra desligado, quando é jogo teoricamente fácil, cara, e assim, não pode ser assim, gente, jogadores tem que ter compromisso, cara, tem que ter seriedade, hoje pra mim faltou a seriedade do São Paulo, não é porque foi campeão, e tá, tá de ressaca, não, gente, vamos voltar a jogar, mano, pelo amor de Deus, tá, e só também uma coerção aí da transmissão, do Premiere, tá, galera, o narrador falou que o Michel Araújo não sabe se fica no São Paulo no ano que vem, tá, ele soltou uma informação equivocada, o Michel Araújo, ele ainda tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, então o São Paulo ainda vai analisar ele durante a temporada do ano que vem, pra ver se continua com o atleta, então ano que vem o Michel Araújo continua normalmente no São Paulo, o narrador ali comeu bola achando que o contrato dele estaria encerrando no final desse ano, tá, mas ele tem contrato ainda com o São Paulo até o final do ano que vem, tá, pessoal, então assim, o São Paulo gosta de complicar jogos tranquilos, né, e hoje foi mais uma vez aí contra o Vasco, perdeu uma chance de vencer, tem que ser cobrado, o Elton Rato, tá, não pode bater pênalti dessa forma não, cara, e o São Paulo tem que definir logo o batedor, gente, pô, tem o Lucas ali, bota o Lucas, gente, pelo amor de Deus, tá, esse é o pós-jogo, o São Paulo fica aí ainda na décima colocação, né, poderia vencer o jogo hoje, poder sonhar ali um pouquinho mais acima na tabela, mas é isso aí, né, tem que se ligar nessas coisas, gente, pelo amor de Deus, jogo horroroso hoje, tamo junto, um abração e até a próxima, valeu. E aí